Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafa Nunes aqui, pra dar um recadinho pra vocês, mano, simplesmente a Nintendo lançou a braba a nona geração de Pokémon, mano, que vai chegar agora em dezembro, que é o Pokémon Scarlet e Pokémon, qual é o nome? Pokémon Scarlet and Pokémon Violet, são dois, e eu aposto que vai vir um terceiro aí, sempre são três, né, mas sempre, tá mais ou menos. Mas enfim, galera, a gente primeiramente, vamos reagir ao trailer que lançou esses dias, e vamos ver os Pokémons, vamos falar um pouquinho, então não esquece, já deixa o like, se inscreve no canal, mano, vai sair muita curiosidade também disso aqui, e me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SD, tá tudo na descrição, tá gente? Vamos primeiramente, reagir ao trailerzinho, deixa eu ver se tá aqui já, já está aqui, mano, deixa eu só, não sei se ficou assim a tela, vamos lá, ajustar a tela, aí sim, mano, vamos reagir aqui, então deixa muito like, e mano, comenta se tu tá hypado, mano, você tá maluco, vamos lá, vamos lá, tomara que a Nintendo não me bana. Tá, é um guarda, não entendi ainda, mas beleza, eu não vi, tá galera, só pra avisar. Tá, isso eu botei no certo, não tem nada a ver com Pokémon, meu Deus. Só se for tipo um projeto secreto, alguma coisa. Game Freak, hum, ó, Game Freak, é Pokémon. Caraca, mano, bagulho sobrenatural. Olha essas luzes, moleque. Ó, portinho velho, que isso? Do nada, será uma nova região? Cafézinho. Caraca, um Peter Guy. Olha. E aí? Caraca, mano. Gente, nova região, será? Novos Pokémons? Vai ter que ser mundo aberto, moleque. Caraca, moleque, peraí, 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 peraí. Pô. Pokémon era aquele, mano, voando ali. Moral. Pindou. Psydub. Olha o Meow. Aquele eu não conheço, mano. Aquele ali, me perdoe, mas não conheço. Pikachu. Olha. Tá, eu não sei se foi só impressão minha Mas eles mostraram vários pokémons Que tá aparecendo agora no Pokémon GO Coincidência ou não? Mano, você que sabe São os pokémons conhecidos inclusive Olha aquilo ali Caraca, moleque Caraca, mano, o Nintendo Switch OLED Merchanzinho, né, mano? Porque sempre é o da geração, né? Nesse caso tá o OLED Ah, papai, aí sim, hein Vamos pegar referência? Mano, deve tá cheio de referência A gente não sabe, tá ligado? Caraca, mano Novos iniciais Já até sei Grama, fogo e água Caraca, moleque Olha isso Pokémon Scarlet E Pokémon Violet Caraca, mano Já amei, moleque Mano, agora O que a gente vai acompanhar aqui no canal Vai ser vazamento Vai ser Quais os lendários Quais os pokémons As revoluções desses três aí Que a gente ainda não sabe o nome Vai ser no final de 2022 Mano, esse ano É incrível pra quem joga Pokémon, mano Você tá maluco, mano Os poké... Eu sou viciadaço, mano Inclusive eu tava jogando aqui, ó Eita Calma aí, calma aí, calma aí Sou viciadaço E tava jogando aqui, ó Meu Pokémon Go Plus Enfim Já botei numa notícia aqui Ahn Durante a Pokémon Day que aconteceu, né A Game Freak divulgou Pokémon Scarlet e Violet A nova geração Ih, já temos nomes, mano Já temos nomes aqui, ó As três criaturas iniciais são Esprigatito Um gato de planta Fuê Coco Um crocodilo de fogo E Quaxley Um pato de água De acordo com o site oficial do jogo Pokémon Scarlet e Violet Dará um passo na evolução da franquia Permitindo que você explore um mundo aberto Rico de conteúdo Ou seja Vai ser um mundo aberto, mano Pokémon Legends Arceus Também mostrou pra gente um mundo aberto Eu não peguei esse Porque faltou money, né Inclusive Mas gostaria de pegar Mas com certeza Em dezembro Eu pegarei Ou Pokémon Scarlet Ou Violet Quando chegar perto Provavelmente a gente vai saber As diferenças de cada um, né Porque cada um Tem Pokémons que não tem Em regiões diferentes, né Vamos ver se vai continuar nesse estilo Então Esprigatito Fuê Coco E Quaxley Caraca, mano Incrível Eu adorei o gatinho E o pato, mano Eu quero ver as evoluções deles, mano Se as evoluções for brava Deus me livre, mano É isso, hein Apesar de nada ter sido confirmado Até o momento Os novos jogos Provavelmente vão adotar a fórmula Evoluída de Pokémon Legendary O que eu acabei de falar, né Que levou a franquia Para um novo patamar No vídeo Vemos mais Do universo Do game Passar na gráficos Personagens melhorados Bastante Blá, blá, blá Enfim No fim de 2022 Cara Tô muito Raipadaço Tá ligado Gente Eu adorei Os iniciais, mano O Esprigatito O Fuê Coco E o Quaxley Mano Eu vou ter que jogar Três vezes, mano Pra ter os três Você tá maluco, mano Esse é uma decisão muito difícil Porque eu adorei o gatinho Mano Eu vou escolher o gatinho Eu sei que eu vou escolher o gatinho Eu sou do Pokémon de fogo Geralmente Eu sempre pego fogo Porque eu acho Top pra garai Mas o tipo Agora, mano O tipo Grama Tá muito fofinho, mano Na moral Olha isso Até o Quaxley Com aquele topetinho Fazendo assim, mano Você tá maluco Enfim, galera Então vamos falar um pouquinho Primeiramente Eu tenho que dizer Que eu amei os iniciais Já amei O Esprigatito, mano E o Quaxley Que é o pato E o gatinho, mano Então Vai ser difícil Essa escolha Quero ver as evoluções Deles Primeiramente Comenta aqui Qual que você mais gostou Dos iniciais O grama O de fogo O de água Quero só ver, né Quero só ver E principalmente Comenta aí Se tu tá Raipado, mano Eu prometo Que eu vou trazer Notícias Quando sair alguma coisa Algum vazamento Eu vou trazer aqui, mano Porque Comemos, né Rafa Nunes Também é conteúdo Então, gente Muito obrigado Se tu chegou até aqui Não esquece Comentar, né, mano Pra gente saber aí Se vocês curtem A franquia Pokémon Então, gente Muito obrigado Deixa o seu like Valeu Falou E fui